Fala galera abençoada, bom dia pessoal, boa tarde aí, boa noite pra você aí, como é que tá todo mundo na paz, aqui comigo tudo bem? Então galera, pra quem tá chegando aí que não me conhece ainda, meu nome é Reginaldo, sou aí do canal Regis, Tardinha Regis, desde já quero agradecer a todos vocês aí, que Deus abençoa a vida de cada um de vocês, abençoa a sua família, e quero convidar você que tá chegando aí novo aí no canal aí, Se inscrever aí no canal aí, dá aquela ajudinha aí pro Regis, Tardinha aí, vou ficar muito grato aí pela tua presença, deixa aquele joinha aí, ativa o sininho aí pra você estar recebendo aí as notificações aí, e é isso aí galera, pessoal hoje eu vou estar ensinando aqui ó, pra você, Você aí que tá iniciando aí do zero aí, que não tem experiência nenhuma, talvez você tá querendo fazer aí, montar uma ferragem aí, amarrar aí, e você não sabe nem por onde começar a amarrar A sua ferragem aí, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu vou estar mostrando aqui duas formas de você estar dando esse nó aqui, é bastante simples, ó, tem um nó simples, igual isso aqui, só uma laçada só, e esse aqui com duas laçadas, Eu vou estar mostrando aí, eu vou estar mostrando aí pra vocês, ali já está meus estribos ali, o arame tá aí, essa aqui é a banquinha onde que eu utilizo, está drobando aqui os meus estribos, Bastante simples também, então é isso aí galera, eu vou estar mostrando pra vocês aí, na sequência aí, e desde já aí, o meu muito obrigado a todos aí, e vamos então aprender lá galera, Então pessoal, vamos ver então, como é que a gente vai estar amarrando aqui, ó, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, você pode estar utilizando duas formas, você pode estar usando, cortando o seu arame no tamanho pequeno, ou você pode estar usando ele grande, É, eu vou estar usando aqui, é, eu vou estar usando aqui o arame grande, vou mostrar aqui pra vocês aqui duas formas de estar amarrando, um nó simples, e um nó, como diz aí o povo aí, dando o nózinho rabo de macaco, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês, Depois, uma arma dessa parte, depois, o lado contrário, o que que você vai ter que fazer, você vai pegar sua ponta de arame, você vai estar enfiando por baixo, Do seu lado esquerdo, do seu lado esquerdo, da, do estribo, você vai deixar aqui aproximadamente, uma chave de arame, passando pra cima, você vai pegar ele, torcer ele, por dentro, passar por dentro, e vai estar puxando ele cá, agora você já vai estar saindo pelo seu lado, do lado direito, da ferragem, esse aqui vai ser um nó simples aí você vai estar pegando ele aqui dando uma torcida aí com a ajuda da turquês você vai estar cortando o seu arame aí você vai estar dando uma ajustada nele torceu cortou pronto esse aqui foi o nó simples agora vamos fazer o nó com o rabo de macaco você vai estar usando o mesmo procedimento enfiando o arame de baixo para cima sair do lado esquerdo entrar do esquerdo por baixo sair na parte do seu lado esquerdo voltar à sua direita passando por dentro saindo por baixo cá aí aqui você vai estar dando uma volta bom e uma volta você vai estar recebendo aqui as duas pontas dando uma torcida cortou deu uma ajustadinha torceu o marrom e ó agora para você estar amarrando o lado de dentro que é um pouco mais complicado você vai estar pegando o seu arame aqui por fora você vai estar usando aqui enfiando ele por dentro aqui a sua esquerda você vai estar voltando ele por dentro aqui você vai estar saindo cá por baixo aí você vai estar dando outra volta aqui ó aí você vai estar recebendo aqui ó eu prefiro amarrar pessoal com com arame comprido porque você desperdiça menos material e para você estar cortando aqui um pedaço de arame você vai estar desperdiçando muito arame porque você tem que corte ele um pouco mais comprido e aí sempre você vai estar desperdiçando arame olha aqui mostrar novamente enfia por baixo aí você volta ele por dentro dá mais uma volta lembrando aí pessoal que é essa volta que você dá aqui ela ajuda o estrivo aqui não está correndo aí ó porque ele pega aqui nessas garras da ferragem aqui ó então ele segura para a sua ferragem ficar sanfonando para um lado e para o outro deu aqui o ajuste novamente aqui pegou por baixo fio por baixo a sua esquerda você vai voltar com ele a sua direita por dentro da ferragem pegar lá embaixo dar mais uma volta ó então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí e deixa aquele joinha aí um abraço aí que Deus abençoe e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.